E o que eles gastam hoje em dia no país? E os Estados Unidos, os Estados Unidos, caramba, os Estados Unidos estava, quem que estava apoiando? Era a Palestina, eles estavam apoiando agora, não foi? Na verdade, os Estados Unidos estão sempre apoiando os judeus, né? Sim, do lado de Israel, sim. Mas agora o Biden entrou e a galera estava cogitando um apoio do Biden à Palestina, uma mudança, né? Que agora teria essa mudança a partir do Biden. Você acha que pode acontecer ou não? Os americanos vão se manter? Não, na minha opinião, a Palestina devia ser um Estado que nem Israel era. Por que que os judeus podem ter o Estado e os palestinos não podem? Qual é a diferença? Mas é porque agora está dividida a Palestina, não tem conexão entre os terrenos. territórios e tal, né? Porque foi construída, Israel foi se ampliando e tomando o território, né? Isso. Mas eles querem o território de volta, né? Eles têm o direito também. Então a guerra vai continuar, né? Eu acho que uma hora, politicamente, eles vão resolver, né? Só que vai demorar, porque para resolver eles vão ter que dar poder para a Palestina, né? Vão ter que dar o direito para eles serem um Estado também. E Israel não quer que isso aconteça, né? Nunca. E eles também estão com Jerusalém, né? Tem que decidir com quem fica, se é uma administração dos dois juntos. Eu acho que se fosse realmente para um lado racional e tal, e vão resolver isso aqui, seria mais ou menos isso, né? Tinha que ser uma administração mútua ali. Não sei, cara, eu estive em Jerusalém, né? Daí é super interessante que tu vai num pedaço da cidade e tu pode andar livremente. Daí quando tu queres visitar o mosque, né? Que fica do lado da Palestina, que é dentro, tipo, só tem uma ruazinha aqui de vir. Daí tem uns guardas palestinos que não te deixam, né? Eles dizem, não, só podem entrar muçulmanos ali. Tipo, pessoas como nós não podem entrar ali. Entendi. Então... Tipo, é super estranho que é uma cidade minúscula, né? Tipo, tu dá a volta na cidade toda em três horas caminhando. Ah, então... Aí tem essas divisões dentro dessa cidade, que é tipo... Não faz muito sentido, mas foi do jeito que eles dividiram, né? É, então hoje já é dividido, na real, né? É. Já. E não tinha nenhuma embaixada lá até pouco tempo, né? Porque não tinha definido de quem era. Os países não queriam se posicionar, né? É. Aí agora os Estados Unidos se posicionou recentemente. Será que foi por isso que teve esse ataque agora ali do... Não, eles estão sempre se ameaçando, né? Se atacando de uma forma ou de outra. Mas eles vivem juntos também. A política... Nós achamos que a política no Brasil é complicada. No Oriente Médio, meu, nós ficamos no... No chinelo. A política deles é super complexa. Eles são muito tribais, assim. Eles são muito de divisão de tribo. É tipo, esse é o meu povo. Nós pensamos assim. Nós queremos uma política assim e coisa e tal. Daí tu atravessa a rua. Outro bairro. Eles pensam completamente diferente. Daí tu vai quatro quadras pra cima e outro tipo de gente que pensa totalmente diferente. E as leis são as mesmas, assim? Ou vai mudando também? No geral são as mesmas, é. Mas cada um tem seu bairro. Cada um tem... Eles se isolam e ficam ali só entre os iguais e tal, né? Isso. Eles fazem negócios uns com os outros, né? Pra se fortalecer, né? Existe um sistema econômico, né? Que todo mundo faz negócio e trabalha um pro outro. Mas fora isso aí, eles são completamente divididos. Aí tem meio que uma competição pra ver quem expande igual o outro, né? E meio que fica... É, não sei se é isso aí ou é só aquela preservação da própria cultura. Tipo, nós não vamos... Nós não vamos... Misturar, né? É. Você já ouviu falar daquela colonização judaica que eles contestam? Ah, sim. Mas o que tu acha? Isso eu tô levantando pra tu falar. Porque tu foi pra lá, né? Não, eu não acho que é... É que nem eu tô falando. A política, né? Deles é complexa. Ali Israel dominou certas áreas que nem deveria ter dominado, né? Que eles invadiram na guerra e a guerra acabou e eles não devolveram as terras. Eles disseram, não, já que nós dominamos, é nosso. Sim. Mas quem vive naquelas áreas não é os judeus, né? São os. É o povo do outro país. Daí, claro que vai dar confusão. Hoje só tá sobre o... É a mesma coisa que o Paraguai teve uma guerra com o Brasil e invadiu São Paulo. Daí eles disseram, tá bom, a guerra acabou, mas esse pedaço aqui de terra é nosso. Nós não vamos mais sair daqui. Tipo, como assim? É, vai ser difícil. Nós somos tudo brasileiro aqui. Como é que vocês vêm e vão dizer que é de vocês? E aí começa a mandar o povo judeu pra esse lugar. Começa a ter uns condomínios, assim, né? Isso, exatamente. Pra poder ter um dia ter maioria lá, né? Não sei se é maioria ou é mesmo o povo, a população vai crescendo e vai procurando novos mercados e novos trabalhos e coisa e tal e vai se expandindo dentro dos outros países, né? Porque os caras, tipo, eu vi um documentário sobre isso aí. Aí no documentário o cara se posicionava, né? Era a forma como ele via a situação. Ele colocava que isso era uma forma de realmente colonizar, como os portugueses fizeram com o Brasil e tal. É, dá pra olhar dessa maneira, mas eu acho que não é bem assim, não é tão planejado assim, né? É um negócio mais natural que tá acontecendo porque... Mas ele fala que, por exemplo, Israel quer uma área, quer um bairro mesmo, assim, não é? Ah, uma baita área. Uma área que tá ali, expansão, constante expansão. Aí quer aquela área, eles vão fazer um confronto, um bombardeio, algo do tipo, deixa o local meio que em ruínas e conquista. É, pelo menos é isso que mostra lá. Mas isso que é o problema de estudar essas guerras, porque tudo que aparece a gente sente que é meio comprometido. O cara sempre tem um viés ali, sabe? Ou ele tá de um lado ou tá do outro e parece que sempre que ele tá de um lado ou do outro ele acaba dando uma exagerada, uma pesada na mão pra... É, que nem quando eu tava na linha de frente da Síria, daí quando nós voltava pra base, tinha... Naquela base tinha uma televisão que pegava a CNN Internacional. E eles mostravam, em vez de enquanto, um repórter na linha de frente da Síria, tipo, nós nunca vimos um repórter nenhum. Onde é que aqueles caras estavam filmando? Eu não faço a mínima ideia, mas na linha de frente não era. Não tem nem como tu chegar lá, tá ligado? Mas o repórter dizia, ah, tô na linha de frente da Síria e tal. Tipo, não, muito não é verdade, cara. A maioria, né? Muito é... não sei, eles querem também vender, né? E fazer números na televisão, coisa assim, tal. Mas não, eu nunca vi um carro da CNN andando pela Síria ou nada disso. Ou helicóptero ou coisa assim, entendeu? Onde esses caras estão filmando eu não fui. Mas do jeito que eles falavam, parecia que eles estavam lá na linha de frente com todo mundo. É, e de um lado daí tem a CNN, do outro vai ter um outro canal se posicionando também, né? Cada um mente pro seu lado. E é complicado.